28, verso 1, Êxodo 28, verso 1, vamos ler aí do verso 1 até o verso 5, estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada, e você pode me acompanhar, a Bíblia que você tiver em mãos, pode ser a revista atualizada, pode ser revista corrigida, não importa, mas é só para você ter como referência a leitura bíblica dessa manhã, Êxodo 28, do verso 1 ao verso 5, assim diz a Escritura, Traga para junto de vocês, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Faça vestes sagradas para o seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Diga também a todos os homens hábeis, aqui enchido o espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que me sirva no ofício sacerdotal. As vestes que farão serão estas, um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Pegarão ouro, pano, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Irmãos, ore agora, peça a Deus graças sobre essa mensagem, apesar da leitura ser do verso 1 ao verso 5, nós vamos tratar aqui do verso 1 ao verso 43, é o nosso texto base e outros textos bíblicos. Mas peça a Deus aí sobre o pregador, peça a Deus graças sobre você, sobre a sua vida, para que tanto aquele que anuncia a palavra, como aquele que escuta a palavra, sejam igualmente abençoados pela graça de Deus. Não subestime o poder da palavra, meu irmão. O pregador, infelizmente, é falho, mas Jesus é soberano e é gracioso. Ore por isso, ore para que Deus fale com você. Deus, nós precisamos da Tua ajuda. A Tua palavra, ela é densa, poderosa, ela é apta para ensinar, para instruir, para corrigir. Martelo que esmiúça a penha. Mas aprove ao Senhor fazer com que essa palavra fosse comunicada por gente como a gente, gente que atrapalha a Tua palavra. Então, que o Senhor nos livre de atrapalharmos a Tua palavra. Que o Senhor nos guarde, Senhor, e que a nossa fraqueza, a nossa petulância, a nossa altivez, não seja um tropeço para aquilo que o Senhor quer comunicar. Então, que nos escondamos por trás da Tua glória. E que o Senhor se torne evidente. Que a Tua majestade e a Tua glória sejam anunciadas. E que Jesus Cristo seja proclamado como o maior bem que um ser humano pode desejar. Eu sei, Deus, que entre Jesus e aquele que precisa de Jesus há um escândalo. Há dificuldade. Porque a prova é o Senhor depositar a Tua glória no corpo do Cristo crucificado e ressuscitado. Mas o Senhor pode abrir os olhos. O Senhor pode fazer Jesus nítido. O Senhor pode abrir os nossos corações para acolher a majestade repousando ali em Jesus. e fazê-la conhecida aos nossos olhos. Desperta a Tua igreja. Desperta o Teu povo para conhecer a Tua palavra e a Tua vontade. É a nossa oração em Jesus. Amém. Irmãos, no último domingo, falávamos aqui, e a gente está aí tratando nesse pequeno bloco de êxodo sobre o tabernáculo, sobre como é indispensável a todo aquele que acessa o tabernáculo e a adoração a Deus, como início desse processo, um altar. Falávamos sobre como o altar é o primeiro utensílio do tabernáculo, já disposto na porta de entrada daquele que seria o átrio, o território sagrado do tabernáculo. E vimos que ele era apenas o início, mas um início indispensável. E que a entrada ao tabernáculo de Deus não é trivial. Falávamos, inclusive, sobre como a nossa adoração a Deus não é trivial. Talvez a gente se acostume, talvez a gente possa se acostumar com o fato de que a gente ora aqui em nome de Jesus, e pede graça a Jesus para falar com Ele. E vimos que aquilo que parece simples está carregado de uma história riquíssima e de exigências da aliança de Deus para tornar uma simples oração, que parece simples, em nome de Jesus, viável. Vimos que Deus fez isso por um altar melhor, melhor do que sangue de bodes, de cordeiros, de cabritos, de novilhos. Nós vimos que Deus fez um sacrifício melhor, e um sacrifício que correspondia à intercessão do povo de Israel quando Abraão colocou Isaac sobre o altar e aquele sacrifício interrompido exigiu um sacrifício melhor. Assim como Deus fala para Abraão, pega o teu filho único, o único filho que tu amas, e Deus, então, coloca o seu único filho, o filho que ele amava, num altar em forma de cruz. Mas, dessa vez, Deus não poupou o seu próprio filho. Por isso, pelo sacrifício de Jesus, pelo rastro de sangue do seu sacrifício, um caminho melhor foi aberto. E é por esse sangue que hoje nós fomos expiados. Eu falava sobre expiação. Que, em hebraico, a palavra kippur ou kaporet, significa que nós fomos cobertos por esse sacrifício, revestidos por esse sangue, e por meio desse sangue, Deus abriu um novo e vivo caminho. Agora nós temos trajes adequados para entrar em território sagrado. Território sagrado. Vimos também que no tabernáculo, além do átrio, existe um lugar ainda mais santo, revestido com material mais nobre. Esse lugar, essa tenda, ou o tabernáculo propriamente dito, é dividido em duas seções. Lá no fundo, na seção mais sagrada, está o santíssimo lugar, ou Kodesh Hakdoshim, em hebraico, o santo dos santos. Mas, numa seção anterior, existe o que as nossas versões antigas chamavam de tenda da congregação, mas que nós vimos que as traduções mais contemporâneas traduzem melhor como tenda do encontro. Ohel Moed. O lugar do sagrado encontro. Então, observe que existe uma gradação, um altar, uma bacia de bronze, os pães, o altar de incenso e o candelabro. Existe sacrifício, purificação, alimento, luz e o incenso de adoração e oração diante do véu. E lá no lugar santíssimo, inacessível, porque ninguém podia entrar naquele território, nem mesmo o sumo sacerdote, ele ficava ali entre o véu e a arca da aliança, numa intercessão, numa oração, uma vez por ano, no dia do perdão, no Yom Kippur, intercedendo pelo povo de Israel. Tudo isso para que o encontro, o santo encontro, acontecesse. Mas, irmãos, como vimos aqui, parece que existe um paradoxo. Por um lado, um Deus exaltadíssimo, terrível em obras, majestoso, exclusivíssimo. Nós falávamos, e repito, que Deus é santo, e santo não significa simplesmente um Deus que é separado, também significa isso. Mas santidade de Deus diz respeito à exclusividade de Deus. Ele é exclusivo, ele não é criatura, elevadíssimo, o fundamento de toda beleza que existe, de toda santidade que existe, de tudo aquilo que é nobre, grandioso, extenso, majestoso, tanto nas obras grandes, como naquelas que nos parecem visíveis, microscópicas. Todas as criaturas visíveis e invisíveis do universo procedem dele. E como pode um Deus nessa enormidade insistir em se encontrar na tenda do encontro com gente como a gente? Como conciliar um Deus tão grandioso, um Deus tão majestoso, que insiste em se encontrar com gente pecadora como a gente, e ainda quer se relacionar com a gente, e quer tornar viável o nosso caminho a Ele? Vimos também que as tentativas humanas de acesso a Deus sempre fracassaram. Por exemplo, eu falei aqui dos altares pagãos, falei dos santuários pagãos, falei da Torre de Babel como uma tentativa fracassada de alcançar a Deus. E Deus não está em busca de torres humanas. A única coisa que podemos fazer é um altar e esperar o fogo vir do céu, e Deus acolher a nossa oferta. E vimos que essas ofertas terrenas, temporárias, elas eram provisórias, porque apontavam para a oferta, como num tom profético, Abraão disse para Isaac, quando este lhe perguntou, pai, onde está a oferta para o holocausto? O pai disse, Adonai e Ireê, o Senhor proverá uma oferta para o sacrifício, e proveu em Jesus Cristo, o perfeito e definitivo sacrifício pelos nossos pecados. Encantados com tudo isso, descobrimos, baseado em Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então saiba, meu irmão, que entre você e os domínios de Deus, existe um rastro de sangue perfeito. E sem ele, a nossa jornada a Deus seria impossível. Mas não é apenas isso que é indispensável. Não basta o sacrifício e o altar. O tabernáculo tem outras sessões. O tabernáculo, inclusive, exige uma pessoa específica, um ofício específico, para que reconcilie um Deus que é santíssimo e um povo que está sendo santificado. Um encontro. Um encontro. Mas quem é esse Deus? Olha, eu gosto de citar sempre Isaías, porque nós falávamos aqui numa série atrás sobre Isaías, Isaías, capítulo 6, verso 5, o profeta Isaías, ele sonha com o santuário de Deus celestial, ele sonha com o trono de Deus na sua majestade, ele vê um salão em cujas vestes Deus enchia o templo e seres celestiais cantando, santo, santo, santo. Eu falava de manhã aqui em hebraico, a sonoridade é terrível. Kadosh, 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 Adonaitz, Vaot, Melokol, Haaretz, Vodô, santo, 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia de sua glória. E diz Isaías, no capítulo 6, verso 5, do seu livro, que então ele disse, Ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, mas os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Num tom de densa reverência à pureza de Deus. O mesmo profeta, no capítulo 33, verso 14 do seu livro, diz, em Sião, os pecadores estão atemorizados, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam, quem de nós habitará com fogo devorador? Quem de nós habitará com chamas eternas? Quem pode suportar? Não é trivial. Não é trivial. Entrar em domínios sagrados. Quem poderá suportar? Isaías 55, mesmo profeta, verso 8 e verso 9, enfatizando o abismo que existe entre adoradores e o adorado, e que se Deus não criar um atalho, nós não chegamos a ele. O próprio Deus dizendo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. irmãos, se aproximar de Deus sem que Deus forneça os meios dessa aproximação, é como se aproximar do sol incandescente, na sua glória, na sua energia, na sua brutalidade. Como chegar diante desse sol? E claro, eu estou falando do sol por mera analogia, porque a densidade de Deus é muito maior, porque Ele não é só o criador desse sol, Ele é o criador de todos os sóis, de todos os luminários, de todas as estrelas, de todas as galáxias que existem no universo, e pulsam, porque os céus proclamam a sua glória, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Irmãos, então existe uma distância, ok? Existe uma distância, um abismo moral, existencial, cognitivo, porque Ele conhece tudo, sabe de tudo, tem todos os saberes, todos os conhecimentos, então, Igor, que perturbador, como reconciliar a santidade de Deus com o Deus que quer se encontrar? Então, se Deus não abrir o caminho, se Ele não der os meios, é inviável, é inviável, não é trivial falar com Deus, não é algo comum falar com Deus, se chegar nos seus domínios, não é algo comum. A propósito, irmãos, não é comum, porque nós não temos trajes adequados para entrar nos domínios do rei. Não importa a sofisticação da sua prática religiosa, não importa a sofisticação do seu orgulho religioso, não importa a performance, o cântico, a oração, quantos livros de teologia você leu, não importa quantas promessas você fez, não importa quantas peregrinações religiosas você realizou, tudo isso é trapo, quando você entra nos domínios de Deus. Então, Deus cria um meio. Primeiro, nós vimos que Ele criou um altar, esse é o ticket de entrada nos seus domínios, mas mais do que isso, Deus precisa criar um mediador. Para que o nosso acesso aos seus domínios se torne viável. Irmãos, nós vamos falar sobre sacerdócio. Eu quero destacar alguns detalhes sobre as vestes dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Um princípio básico, atenção para isso, para falar de sacerdócio, é que ofício é esse? A gente tem que se perguntar, que ofício é esse? Qual era a função do sumo sacerdote, ou do sacerdote de Israel? Um princípio básico, para entender o sacerdócio, é o que nós chamamos de princípio da representatividade. Vou repetir, princípio da representatividade, para ser mais específico, da dupla representatividade. O sacerdote, simultaneamente, representava o povo perante Deus, e representava Deus perante o povo. O movimento do sacerdote entrar no santuário sozinho, porque não podia entrar acompanhado no lugar santíssimo, e só ele tinha o privilégio, e a responsabilidade, o peso de ir aos domínios de Deus, também era só, somente, só o sacerdote, que podia sair do lugar santíssimo, e sair em direção ao povo, para anunciar o perdão de Deus no dia do perdão. No dia do Kipur, no dia da expiação. Então, é um ofício santo, em um lugar santo, diante de um Deus santo, para um povo santo. Para começar, o sumo sacerdote de Israel, tinha que ser santo, porque o povo de Israel, já era um povo consagrado. Em algum sentido, o povo de Israel, era uma nação sacerdotal, como o próprio livro de Êxodo vai dizer, no capítulo 23, salvo engano, que ele era uma nação sacerdotal. Então, entre as tribos de Israel, Deus ainda separava uma tribo específica, que era a tribo de Levi. Aí você fala, tá bom, né Igor? Não. Dentro dessa tribo específica, Deus separava uma família dessa tribo. Era a família de Arão. E dentro dessa família, haviam indivíduos específicos, para serem sacerdotes. Está aí no verso 1. Traga para junto de você, dos meios dos filhos de Israel, o seu irmão Arão, e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Além deles serem um povo, indivíduos, separados e consagrados, no verso 2, é dito que eles deveriam vestir trajes sagradas. No verso 2, diz, façam vestes sagradas para o seu irmão Arão, para que lhe deem, atenção para essa expressão, para que lhe deem glória e beleza. Observe, Deus queria vestir o sacerdote de glória e beleza, não para que o sacerdote se sentisse envaidecido com a glória e com a beleza, mas para que o sacerdote entendesse que ele era testemunha de um Deus que era glorioso e belo. Na medida que o sacerdote ia para o tabernáculo e saía do tabernáculo, ele era revestido ou ele era trajado com glória e beleza, porque é assim que Deus está trajado. No verso 3, ainda requere-se daqueles homens hábeis em arte, como Bezalelo, que era um homem cheio do Espírito, para fazer a Arca da Aliança, para que esses homens tecessem vestes para Arão, para consagrá-lo para que ele servisse como sacerdote diante do Senhor. E aí no verso 4 é dito todo o equipamento, todos os elementos desse traje, todas as partes desse traje sagrado. No verso 4 é dito que ele deveria trajar um peitoral, uma estola, um sobrepeliz, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. E essas seriam as vestes sagradas do sacerdote. Então, para reforçar o papel de dupla representação do sumo sacerdote, como aquele que representa Deus de um lado e representa o povo do outro, dependendo da direção que ele está indo, porque se ele está indo em direção à Arca da Aliança, ele está representando o povo perante Deus. Mas quando ele vira de costas para a Arca e vai em direção ao átrio e depois sai na porta exterior, ele está representando Deus diante do povo. Para reforçar isso, veja aí os versos 9, 10 e 12. No verso 9, é dito que ele tinha que ter ombreiras com seis pedras de cada lado, sendo que de um lado eram seis tribos, do outro as outras, seis tribos, totalizando doze tribos e os nomes escritos em pedras de onyx. No verso 12, é dito que ele deveria colocar essas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará esses nomes sobre seus ombros para a memória também diante do Senhor. Então fala que é memória diante dos filhos de Israel e memória diante do Senhor. É a dupla representatividade. Memória diante de Deus, memória diante do povo de Israel. Mais para frente, no verso 31 e no verso 21 e verso 30, você vai ver que Deus ordena também que os sacerdotes usem um peitoral. Um peitoral de três por quatro, ou seja, com doze pedras distribuídas em colunas no peitoral e essas doze pedras também representavam o povo de Israel. Dando ainda mais ênfase no caráter representativo do sumo sacerdote. Ele era uma espécie de corporificação da nação. Ele era a nação corporificada. E quando ele ia diante de Deus, como todo povo não podia estar lá, como foi no Sinai, ele ia representando o povo perante Deus, porque não era todo mundo que podia entrar nos domínios de Deus. Então Deus separava esse homem para ser encarregado disso, separava, consagrava, dava todas as vestimentas, toda a cerimônia, o sacrifício por ele, depois pelo povo, para ele interceder por Israel e representá-lo diante de Deus. E por fim, ele também tinha que ter uma lâmina. Isso aqui é interessante. Uma lâmina posta sobre a sua mitra. a mitra era uma espécie de chapéu ou de gorro que ele utilizava. E na mitra, na parte frontal, está no verso 36, era feita uma lâmina de ouro puro, que era colocado como um frontal e nela vinha escrita a expressão em hebraico, kodesh ladonai, santidade ao Senhor. E é interessante imaginar que esse sumo sacerdote, quando ia para a direção de Deus no Santo dos Santos, ele ia anunciando na sua testa santidade ao Senhor. Mas quando ele se voltava para o povo, ele dizia também para o povo santidade ao Senhor. Esse era o movimento. e diz o texto no verso 38 que essa lâmina sempre estaria sobre a testa de Arão para que eles sejam aceitos diante do Senhor. E finalmente, no verso 41, é dito que o sumo sacerdote e os sacerdotes em geral deveriam ser ungidos com óleo, consagrados, santificados para o ofício do sacerdócio. Era um trabalho exclusivo. Pois bem, irmãos, esse era um ofício tenso. O sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano no lugar santíssimo no dia do Yom Kippur. Diante do lugar santíssimo na tenda da congregação, na tenda do encontro, uma vez por ano na época do Yom Kippur. E como funcionava esse rito no dia do perdão? Imagine a multidão, Israel, as doze tribos acampadas ao redor do tabernáculo, no décimo dia do sétimo mês do calendário hebraico, o dia dez do mês de Tishirei, estava o povo reunido ao redor do tabernáculo, chorando, planteando, se arrependendo e tem um detalhe no texto que está aí no verso 34 e verso 35 que eles usavam sinos nas orlas ou nas bordas das vestes. Era sinos intercalados, era um sino, uma romã de metal, um sino, uma romã de metal, pequenos ao redor da sua veste. Por quê? Porque na medida que o sacerdote andava, os sinos faziam aquele barulho. E por que era necessário isso? Porque quando o sumo sacerdote entrava no santuário, gente, essa incursão era solitária. Ela era solitária. Então, a única maneira do povo monitorar se o sumo sacerdote estava vivo ou estava morto, se Deus não tinha fulminado ele ou se ele ainda estava fazendo o seu ofício, era monitorando pelo barulho dos sinos. Porque ninguém podia entrar lá. Então, enquanto ele se movimentava, os sinos faziam barulho e as pessoas iam monitorando o movimento do sumo sacerdote. Veja o que impressionante. Porque era um risco, gente. Está aí no verso 35. Para que se ouça o som dos sininhos quando ele entrar no santuário diante do Senhor e quando sair e isso para que não morra. Era uma missão perigosa. Talvez alguém diria, não, mas que privilégio. Não, gente, era um risco. Ninguém entrava tranquilo no santuário. Esse risco existia. Agora, imagine essa cena. O povo do lado de fora acompanhando silenciosamente e com orações bem quietinhas para ouvir o sino, pedindo perdão a Deus. Senhor, aceita a oferta, aceita a intercessão do sumo sacerdote. Nós não estamos lá, mas estamos com ele. Ele carrega no peitoral o nome das nossas famílias e das nossas tribos. Imagine isso. E na medida que o sumo sacerdote andava, eles ouviam o sininho, aquilo ia dando aqueles alívios, ele está vivo ainda. Ele está vivo ainda. E depois de todo aquele rito, o som diminuía um pouquinho porque ele entrava lá no lugar santo. E de repente, o povo ficava do lado de fora esperando. Lá na última cortina, na saída do tabernáculo, aquela cortina se abria e o sacerdote aparecer. Porque se ele aparecesse, o pranto se transformava em júbilo. O lamento e o arrependimento se transformavam em ações de graças. Mais um sacrifício seria feito, mas não mais para espiar os pecados, era feito as ofertas pacíficas. Os xelamim, em que os sacerdotes comiam com o povo numa celebração de que entre o povo e Deus havia paz. Você se lembra da bênção de Arão? De números? era nesse momento quando Arão, sumo sacerdote, saía pela porta externa, pelo átrio, pela porta externa, ele saía, a primeira coisa que ele fazia era levantar a mão em direção ao povo e ele cantava em direção ao povo que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê xalom. Te dê paz. Irmãos, a saída do sacerdote era uma saída evangélica. A saída do sacerdote era a saída de uma boa notícia, de um evangelho que dizia Deus está em paz com o seu povo. Esse era o resultado final da intercessão sacerdotal, era que Deus estava em paz e que o povo de Deus, representado pelo sacerdote, entrou nos domínios de Deus e Deus está disposto em paz com o seu povo. Mas o princípio do sacerdócio, a necessidade indispensável de um mediador, de alguém que se coloque entre nós e Deus, não aparece só na história do êxodo com o tabernáculo e com o sacerdócio de Arão. Irmãos, sacerdotes existiam no mundo antigo em várias culturas. Existiam sacerdotes pagãos no Egito, sacerdotes nos templos lá da Suméria, nos templos da Babilônia, nos templos da Pérsia. O que mais existia nas culturas pagãs eram sacerdotes. Mas esse sacerdócio é diferente. Na verdade, o sacerdócio de Arão não é o primeiro da história dos hebreus. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 14, verso 17. Gênesis 14, 17. Irmãos, nós estamos falando aqui, e vamos falar agora, aqui ler um texto que fala de um sacerdote que existia antes do sacerdócio Araônico, muito antes. Eu só quero lembrar os irmãos, para quem não se lembra, para quem pula genealogia bíblica, que Arão é da casa, da tribo de Levi, Levi é um dos filhos de Jacó, Jacó que é filho de Isaac, Isaac que é filho de Abraão, está claro? Esse texto que nós vamos ler agora está falando de Abraão, que é o patriarca que deu origem às doze tribos de Israel e por consequência a família de Arão, lá no futuro. É porque a gente não tem essa noção, a gente vive numa vida muito moderna, tudo muito individualizado, mas nesse povo, Abraão, é todo o povo que está em Abraão, toda a nação está corporificada em Abraão, é isso que acontece na imaginação dos hebreus. Agora veja o que é interessante no capítulo 14, verso 17, quando Abraão regressava, depois de derrotar Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Safé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, aparece um cara chamado Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha que interessante, ele já era um sacerdote, mas não tinha nem Arão ainda, não tinha nem Tabernáculo, mas já tinha um sacerdote, que inclusive encontrou com o patriarca Abraão, ou Abraão ainda. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, em hebraico, ele é leon. E ele abençoou Abraão e disse, Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Tem vários elementos sacerdotais aqui. Primeiro, ele aparece com pão e vinho. Segundo, ele abençoa Abraão, terceiro, Abraão lhe entrega o dízimo dos seus despojos de batalha a esse sacerdote. Então, tem elementos sacerdotais presentes aqui. Então, quando Israel recebe a ordem de instituir Arão como sumo sacerdote, essa prática do encontro sacerdotal já era uma prática na memória dos hebreus, que estava presente em Abraão, só que ela começa a assumir uma conotação cada vez mais formal, na medida que Israel ia se organizando como o povo e o tabernáculo. Existe um outro evento muito curioso, eu não vou pedir para você abrir, só vou citar, números 17, depois leia, o sacerdócio de Arão no meio do deserto, depois já estava institucionalizado, o tabernáculo funcionando, ele foi questionado pelo povo, o povo começou a questionar a autoridade de Moisés e a autoridade sacerdotal de Arão. Quem disse que tem que ser Arão? Por que tem que ser Arão? As outras tribos ficaram enciumadas e começaram a perguntar quem disse que Arão tem que ser sacerdote? Que papo é esse? Então Deus vai lá e fala tá bom, então vou fazer um teste para provar, para ver quem vai ser o sumo sacerdote. O teste é o seguinte, cada tribo traga para mim uma vara e as tribos vão lá, cada tribo traz uma vara, Judá traz uma, Rubem traz outra, Efraim traz outra, Manassés traz outra, as doze tribos, inclusive a tribo de Levi, de onde procede Arão, a tribo sacerdotal, a tribo levítica e ela aparece com a sua vara e essas varas são dispostas diante da tenda da congregação, da tenda do encontro, lá dentro do tabernáculo e o Senhor diz, a vara que florescer, a vara da tribo que florescer é a tribo sacerdotal e de repente uma vara, exclusivamente uma única vara floresce, dá folhas e até amêndoas e adivinha de quem era a vara? Da tribo de Levi da família de Arão Deus dizendo meu compromisso e o meu sacerdócio é em Arão mas aí nós temos agora um problema teológico e esse você vai ter que me acompanhar qual é o problema teológico? lembre-se não é trivial então você precisa entender o trabalhão de Deus você está aqui hoje adorando a ele porque senão você não valoriza o que Deus fez por você você precisa entender a dimensão da obra de Deus para tornar o seu acesso a Deus possível veja que interessante a gente sabe que Jesus é o Messias correto? nós cremos que Jesus é o Cristo em grego Cristo quer dizer ungido Messias Mashiach nós cremos que ele é o Messias amém? amém mas para ele ser Messias ele tem que passar no teste e se ele não encaixar nos critérios ele não é o Messias e como cristão você tem que ter garantias disso não é porque você está aqui e você sentiu um arrupio que você vira cristão entendeu? ah não eu fui lá e senti um arrupio Jesus é o Senhor não irmão para você dizer que Jesus é o Senhor você tem que ter certeza que ele é o Senhor pelas escrituras não é certeza cognitiva intelectual é a certeza a partir do que foi revelado esse é o fundamento da sua fé não é o arrupio então veja ele é o Messias todo mundo concorda eu já brinquei aqui Cristo não é sobrenome de Jesus né gente ok Cristo é o ofício de Jesus ele é ungido e por que ele é chamado de ungido? porque para ser ungido ele tem que ser profeta ele tem que ser rei ele tem que ser sacerdote por quê? porque eram os únicos três ofícios do antigo testamento que as pessoas eram consagradas com azeite com óleo os profetas eram consagrados com óleo os reis eram consagrados com óleo os sacerdotes também pois vamos ver se Jesus passa no teste Jesus pode ser profeta? pode por quê? ele fazia oráculos proclamava a palavra de Deus fazia sinais milagres prodígios tudo que você encontra no ofício profético do antigo testamento Jesus faz e ainda faz mais ainda faz mais e ele é amplamente reconhecido como profeta inclusive por quem não quis o seguir em inúmeros textos ele é chamado profeta a mulher samaritana inclusive chama Jesus eu sei que tu és profeta de Deus ok? e pra ele ser rei? pra ele ser rei tem que ter pedigree não era qualquer tribo que podia ser real se você é de Efraim esquece você não vai ser rei em Israel se você é da tribo de Levi a tribo sacerdotal você pode ser sacerdote mas você não pode ser rei pra você ser rei você tem que ser de novo de uma tribo específica de uma família específica tem que ter pedigree você tem que ser da tribo de Judá e tem que ser da casa de Davi e Jesus era dessa tribo ele era dessa casa sem dúvida nenhuma em vários momentos inclusive quando o cego Bartimeu encontra nas suas jornadas ele grita Jesus filho de tem misericórdia de mim Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 que ele é filho de Davi segundo a carne então Jesus Jesus respeita ou responde as exigências da aliança pra ele ser messias pelo menos em dois quesitos agora é a treta Jesus pode ser sacerdote? temos um problema qual é o problema? é que como conciliar realeza e sacerdócio quero lembrar a vocês que Melquisedeque pra quem passou correndo aí a leitura ele era rei e sacerdote Melquisedeque era rei de Salém o próprio nome dele Melquisedeque Malquisedeque quer dizer o rei que é justo olha que interessante e ele era ao mesmo tempo além de rei ele era sacerdote então o messias precisa ter nos seus atributos realeza e sacerdócio o problema é que de acordo com a lei estrita da Torá do judaísmo pra ele ser rei tá beleza mas ser sacerdote ao mesmo tempo era um problema porque ou você descende por linhagem patrilinear patriarcal de uma tribo ou de outra não tem como você ser de duas ao mesmo tempo ou você é de Levi ou você é de Judá o problema é que Jesus é de Judá e não é de Levi como ele pode ser sacerdote pronto coloquei uma crise de fé em você irmãos essa crise de fé não é só sua não por enquanto era também a crise de fé de muitos judeus que criam em Jesus naquela época e essa era uma crise tão grande que foi necessária a produção de uma carta pra explicar isso não sei se você sabe que é a carta aos hebreus que eu citei no domingo passado ela se chama aos hebreus porque foi dirigida aos hebreus convertidos a Jesus que estavam em crise quanto ao papel messiânico de Jesus e o sistema sacrificial do templo por isso que a linguagem do templo e do tabernáculo aparece tanto em hebreus e como resolver isso como que o autor de hebreus resolve isso senta que lá vem a aula antes de ler o texto vou citar aqui hebreus capítulo 6 verso 19 verso 20 olha o que diz o autor de hebreus temos essa esperança por âncora da alma atenção essa é a tese básica de hebreus segura e firme que entra no santuário que fica atrás do véu onde Jesus como precursor entrou por nós tendo se tornado sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque ué o que tem a ver Jesus com Melquisedeque boa pergunta mas essa é a solução para o nosso problema abra agora a sua bíblia comigo hebreus capítulo 7 nós vamos caminhar agora em hebreus capítulo 7 alguns versos e vocês vão ver que extraordinária a revelação que Deus deu ao autor desconhecido de hebreus para sustentar o sacerdócio de Jesus que era a única perna do tripé messiânico que precisava explicar irmãos observe a atenção aqui tá se Jesus não for sacerdote e se ele não integrar o sacerdócio e realeza nós estamos perdidos porque o templo de Jerusalém está destruído nesse momento não existe mais o sacerdócio levítico funcionando então como nós podemos acessar Deus sem um sacerdócio isso é sério isso isso desrespeita meu relacionamento com Deus peraí se Deus não der uma resposta uma explicação para isso gente acesso a Deus o Deus de Abraão Isaac Jacó é inviável então a coisa tem que se resolver Hebreus capítulo 7 olha que explicação sensacional porque este Melquisedeque observe como autor de Hebreus pega Melquisedeque de novo rei de Salém sacerdote do Deus Altíssimo ele está citando Gênesis que nós lemos foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou não tira os olhos do texto bíblico vai acompanhando foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo primeiramente o nome dele significa rei de justiça ele está traduzindo Melquisedeque Melquisedeque em hebraico rei da justiça depois também é rei de Salém por quê? o que significa Salém? Salém, gente era o nome antigo de Jerusalém Jerusalém e aí Jerusalém quer dizer cidade da paz Salém quer dizer paz vem de Shalom ok? então olha o que ele diz rei de Salém ou seja rei da paz sem pai ou você já viu quem é o pai de Melquisedeque na Bíblia? não aparece é um mistério Melquisedeque é um mistério é um mistério ninguém sabe de quem ele tem ancestrais ou de quem ele deixou descendentes e o texto diz ele é misterioso ele não tem genealogia não tem pai não tem mãe não teve princípio de dias nem fim de existência mas ele foi feito olha aí que interessante semelhante ao filho de Deus e ele permanece sacerdote para sempre veja como era grande esse a quem Abraão patriarca pagou o dízimo tirado dos melhores despojos agora qual é o argumento dele? daqui pra frente o argumento do autor de Hebreus é tentar demonstrar que Melquisedeque é maior do que Abraão e se Melquisedeque ele conseguir provar que Melquisedeque é maior do que Abraão acabou resolveu o problema por que resolveu o problema? porque Abraão é o pai de Isaac é o pai de Jacó é o pai das doze tribos e é pai de Levi isso significa então que Melquisedeque seja lá quem for é maior não só do que Levi é maior do que Abraão e todos os seus descendentes então existe aqui em Melquisedeque uma pista de um sacerdócio melhor do que o de Arão esse é o argumento de Hebreus veja como ele vai explicar isso agora a partir do verso 8 verso 5 ora os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio tem ordem de acordo com a lei de recolher os dízimos do povo ou seja dos seus irmãos embora esses sejam descendentes de Abraão o que ele está dizendo os levitas cobram dízimo assim como o dízimo foi entregue por Abraão a Melquisedeque os israelitas entregam seus dízimos aos levitas aos sacerdotes e ele continua entretanto aquele cuja genealogia não inclui entre os filhos de Levi óbvio Melquisedeque não tem nada de levita recebeu os dízimos de quem? do próprio patriarca supremo de todas as tribos de Israel de todas as nações de todos os descendentes o próprio Abraão entregou o dízimo a ele e abençoou aquele que havia recebido as promessas observe a regra do verso 7 evidentemente não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior que o menor é abençoado pelo maior o que ele está dizendo? seja lá com honrado seja Abraão e os seus descendentes quem é maior? Abraão ou Melquisedeque? Melquisedeque porque Abraão recebe a bênção de Melquisedeque o maior o menor é abençoado pelo maior aliás aqui atenção os que recebem dízimos são homens mortais está se referindo aí aos levitas porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive e por assim dizer olha que interessante também Levi que recebe dízimos pagou-os na pessoa de Abraão olha que irônico Levi que recebia os dízimos de Israel está pagando o dízimo em Abraão quando esse entregou o dízimo a Melquisedeque para dar mais evidência de que Melquisedeque é maior do que Arão e Levi porque Levi verso 10 por assim dizer já estava no corpo de seu pai Abraão olha que interessante Levi já estava no corpo de seu pai Abraão quando Melquisedeque foi ao encontro deste então a linguagem o argumento de Hebreus é que toda a nação de Israel todas as tribos estavam corporificadas em Abraão quando esse foi a Melquisedeque e aí vem o argumento o argumento vai aumentando verso 11 portanto se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico o que é perfeição? as condições para a gente estar diante da presença de Deus fosse pelo sacerdócio levítico pois foi com base nele que o povo recebeu a lei que necessidade haveria de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão do que ele está dizendo aqui? vocês vão ver daqui a pouco irmãos o argumento está interessante mas ainda está insuficiente porque é necessário criar uma ponte entre Melquisedeque e Jesus está faltando um negócio aqui está bom estou entendendo Melquisedeque é grandioso é maravilhoso ele é um sacerdote enorme ele é rei é sacerdote ao mesmo tempo ele é grandioso mas está faltando um elo perdido aqui alguma coisa que tenha peso e justifique o sacerdócio de Jesus como melhor do que o de Arão e detalhe ele cumprir as exigências de Deus para ser sacerdote porque por enquanto está reprovado ele não é de Levi ele não é de Arão Melquisedeque até podia ser mas a gente está falando de Jesus não estamos falando de Melquisedeque como conciliar isso? essa é a pista a pista é o que está no verso 12 observe que verso 12 em diante o autor de Hebreus está sabendo que tem um problema qual é o problema? Jesus não é da tribo de Levi ele vai dizer claramente isso veja aí verso 12 pois quando se muda o sacerdócio necessariamente há mudança de lei porque naquele de quem são ditas estas coisas Jesus pertence a outra tribo está claro? Jesus pertence a outra tribo da qual ninguém prestou o serviço no altar pois é evidente atenção que o nosso senhor procedeu de Judá tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito do sacerdócio correto? Jesus era de Judá então esquece não tem nada a ver com altar essas coisas aí do tabernáculo terreno aí ele diz no verso 15 e ainda é muito mais evidente quanto a semelhança de Melquisedeque porque surge agora outro sacerdote constituído atenção não conforme a lei do mandamento carnal o que é a lei do mandamento carnal? eram as leis de Levítico que normatizavam o sacerdócio araônico então peraí se Jesus não cumpre as exigências da lei para o sacerdócio no tabernáculo terreno o que sustentaria o sacerdócio de Jesus? ah esse é o ponto crucial é o que vem logo depois aí no verso 16 e depois o 17 Jesus não é constituído conforme a lei do mandamento carnal mas segundo o poder da vida que não tem fim aí ele vai citar um texto ponto importantíssimo um texto do antigo testamento que é o elo perdido verso 17 porque dele se dá testemunho dois pontos as melhores bíblias agora parecem entre aspas ou itálico ou em outra forma diferente para mostrar que é uma citação do antigo testamento você é sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque onde isso está no antigo testamento não é em Gênesis isso aparece no salmo 110 o senhor disse ao meu senhor assenta-te a minha direita até que eu coloque os inimigos por estrado dos teus pés é um salmo composto por Davi o rei de quem Jesus descendia olha que coisa interessante e o Guilherme puxou minha orelha no primeiro curso e falou assim lembra de falar que tem um rei sacerdote e tem mesmo esse salmo aí tem rei e sacerdócio simultaneamente tem realeza e tem sacerdócio porque quem compôs o salmo foi um rei e o rei vai falar o seguinte lá no verso 4 do salmo 110 eu senhor jurei é um juramento divino gente Deus jurou eu senhor jurei e não me apartarei tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque olha o que é isso se não Deus jurando que Deus vai levantar um sacerdócio de dentro da casa de Davi que seria para sempre e por que isso é diferente do sacerdócio de Arão porque o sacerdócio de Arão o sacerdote morria tinha que outro assumir o lugar o outro morria o outro assumir o lugar um morria o outro assumir o lugar e o de Melquisedeque o texto diz tu és sacerdote para sempre é um sacerdócio imortalizado aí o autor de Hebreus vai começar a usar um contraste ele fala então existe uma diferença entre a lei e o juramento a lei institui sacerdotes terrenos e o juramento institui um sacerdote eterno e quem e por quem o juramento veio pelo filho de Davi pelo filho da tribo de Judá por Davi o rei de Israel verso 18 portanto por um lado se revoga a ordenança anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma e por outro lado se introduz uma esperança superior pela qual atenção nos chegamos a Deus irmão sabe como você se achega a Deus leia o texto por uma esperança superior e isto não se deu sem juramento olha aí verso 20 porque todos os outros sacerdotes são feitos sem juramento é claro os um sacerdote da casa de Arão são feitos pela lei não por juramento divino mas este Jesus foi feito sacerdote com juramento por aquele que disse o Senhor jurou e não se arrependerá você sacerdote para sempre por isso mesmo que maravilha Jesus se tornou fiador de superior aliança ora os outros sacerdotes são feitos em maior número porque a morte os impede de continuar Jesus no entanto verso 24 porque continua para sempre porque ele ressuscitou tem o seu sacerdócio imutável por isso também verso 25 ele pode salvar ele pode salvar totalmente totalmente os que por ele se aproximam de Deus vivendo sempre para interceder por eles gente 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 você entendeu isso? a intercessão de Jesus está te levando no domínio sagrado e que não importa se não existe templo de sacerdotes terrenos porque assim como nós vimos no domingo passado assim como a oferta de animais bodes eram inúteis porque eles eram transitórios e apontavam para uma oferta celestial porque o nosso negócio não é entrar num tabernáculo terreno entrar num tabernáculo perene que não foi feito por mãos humanas está lá em Hebreus 9 no verso 1 em diante que Jesus subiu a destra da majestade nas alturas dos céus como sumo sacerdote entrou no santuário que não foi feito por mãos humanas e o terreno o santuário é uma mera projeção e cópia do santuário celestial logo o que nos interessa é o sacerdócio celestial e não terreno é a intercessão definitiva do filho de Deus que foi imortalizado que é rei e sacerdote igual o Melquisedeque rei e sacerdote simultaneamente olha o verso 26 porque nos convinha um sumo sacerdote como este santo inculpável sem mácula separado dos pecadores exaltado acima dos céus que não tem necessidade como os outros sumos sacerdotes de oferecer sacrifício todos os dias primeiro por seus próprios pecados depois pelo seu povo por quê? porque não precisa porque ele fez isto de uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu porque a lei constitui homens sujeitos a fraqueza como sumos sacerdotes mas a palavra do juramento lembra o juramento? eu jurei e não me apartarei salmo 110 mas a palavra do juramento que foi posterior a lei depois da lei constitui Jesus o filho perfeito para sempre Glória a Deus Hebreus capítulo 10 eu quero encerrar só com esse texto verso 19 a 22 não precisa abrir se você quiser só ouvir pode abrir também fica à vontade Hebreus 10 19 até o 22 olha como isso faz sentido agora eu até te recomendo que você leia nesse domingo Hebreus do capítulo 7 até o capítulo 10 toda essa explicação está lá com mais detalhes ainda fala da nova lição fala do tabernáculo que Jesus entrou tem vários detalhes interessantes integra esses temas mas eu queria ler aqui Hebreus 10 19 a 22 a conclusão do autor de Hebreus é portanto meus irmãos olha que coisa linda tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu isto é pela sua carne e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus aproximemo-nos com um coração sincero em plena certeza de fé tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura graças a Deus pela intercessão de Jesus ora aí mas vamos orar agora enquanto os irmãos vão tomando que a posição louvou para a ceia você vai comer pão e vinho não nas mãos de Melquisedeque mas nas mãos do sumo sacerdote para sempre segundo essa ordem Jesus cujo sacerdócio não tem genealogia mas cujo sacerdócio tem um juramento e é nesse sacerdócio que nós vamos hoje nos alimentar nós vamos beber do seu pão beber do seu vinho comer do seu pão nós vamos nos deleitar nesse jantar pacífico porque nós temos paz com ele não é trivial lembre-se sempre disso quando você adorar e orar não é trivial Deus abriu um novo e vivo caminho pai obrigado por essa palavra obrigado pelas escrituras obrigado te damos graças pela intercessão de Jesus te damos graças porque entre nós e os seus domínios santos existe um senhor o mediador um sumo sacerdote perene contínuo que é rei sacerdote e que na integração do seu ofício sagrado abriu esse caminho excelente intercedeu por nós e nos deu descanso obrigado porque vestido vestidos dos trajes de Jesus e da sua justiça nós podemos ir em direção a esse sol e não termos medo de sermos consumidos pela sua majestade porque entre nós e o senhor existe um cujas obras e cujo adorno dá conta da tua majestade senhor e nós estamos unidos a ele na estola e no peitoral da sua justiça e por isso podemos entrar unidos a ele pela fé e pelo poder do espírito e sabemos que agora podemos entrar com ousadia nesse caminho obrigado senhor pelo nosso senhor e sacerdote rei Jesus Cristo é a nossa oração em nome de Jesus amém prepare-se para ser do senhor meu irmão amém